A Prefeitura de Ilha Solteira começou a vacinar nesta segunda-feira, dia 12, mais de 320 profissionais da educação, das redes pública e privada. É o que você vê agora no Ilha de Notícias TV. As doses estão sendo aplicadas em duas escolas, na Lúcia Maria Donato Garcia, na Zona Norte, e no Pequeno Polegar, na Zona Sul. É uma grande emoção, Douglas, porque é promessa difícil para nós. Eu gostaria que todos os nossos amigos estivessem vacinando também, mas eu estou agradecida por estar. Estou muito feliz e emocionada. Estão sendo vacinados profissionais com mais de 47 anos, que atuam em diversas funções, como professores de todos os ciclos da educação básica. Hoje estamos aqui no momento histórico de Ilha Solteira, onde os profissionais da educação estão recebendo a vacina contra a Covid-19. Essa é a primeira dose e daqui a 28 dias eles estarão retornando para receber a segunda dose. Estamos vacinando os profissionais das escolas estaduais, municipais e também particulares. Com a vacina dos profissionais de educação, a volta às aulas na rede pública, que segue em suspensa em Ilha Solteira, deve voltar a ser debatida. Hoje nós estamos aqui na Lúcia Maria, começando a vacinação dos professores, primeiramente na rede estadual e, posteriormente, na rede municipal. Esse é o começo. É o começo de um grande pontapé para o nosso retorno às aulas, com muito planejamento, com muita segurança, tanto para os professores, para os funcionários e também para as nossas crianças. Então, é uma ótima iniciativa do Governo do Estado de São Paulo.